Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2021 Hoje o modo carreira de piloto pra correr aqui em Paul Ricard na França, grande prêmio da França em Paul Ricard Bom, de novidade a gente não tem nada né? Estamos nos aproximando da Red Bull em termos de desempenho, tem melhorias de durabilidade instaladas Aí no campeonato eu sou líder com 175 pontos, aí Verstappen, Gasly, Whiteken, o Sainz, o Pérez, o Leclerc, o Tsunoda, George Russell, Zul, Lando Noves, Alonso, Carlo Aylott Aí temos Ocon, Hamilton, Latifi e aí os pilotos de Alfa Romeo e Haas estão zerados Nas equipes a gente da Mercedes liderando, depois Red Bull, Arfa Tauri, Ferrari, Williams, Alpine, McLaren, Aston Martin, Alfa Romeo e Haas São as equipes zeradas, então vamos lá pra central de dados pra confirmar a previsão do tempo Olha só, vamos ter chuva no quali, mas corrida com pista seca Exatamente, o quali começa com pista seca, depois vai ter chuva, mas a corrida vai ser com pista seca Então como vocês já sabem, eu vou fazer aqui os programas de P&D Vocês vão acompanhar os meus resultados nos treinos livres E eu encontro vocês daqui a pouco já no treino de classificação E aí E aí E aí E aí E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3, Férez, Mestre dos Ajustes e Jack Aitken. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau. É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são Mestre dos Ajustes, Verstappen e Sérgio Pérez. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. Mestre dos Ajustes A corrida terminou. Então, vamos rever o nosso top 3. Mestre dos Ajustes, Gasly e Charles Leclerc. Que treino livre incrível. E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. Mestre dos Ajustes E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. Então, é isso aí meus amigos. Chegamos ao palhe. Apesar da chuva chegar agora no começo, parece que não vai chover, vai começar a chover exatamente no começo Bom, esse vídeo aqui eu já estou gravando, já depois dessa parte aqui do vídeo no caso Já estou gravando depois do anúncio do F1-22 Já sabemos então que o jogo vai ser lançado dia 1º de julho, durante o final de semana do grande prêmio da Inglaterra Modo My Team, modo carreira continua Parece que no modo My Team a gente vai ter novos pilotos clássicos no mercado disponíveis para serem contratados para a sua equipe Vai ter as corridas sprint da F1-1 nos modos carreiras dos dois Vai ter super carros E basicamente é só isso que a gente sabe de novidade importante O restante vai ser tudo revelado aos poucos até chegar o dia, o grande dia, dia 1º de julho Depois eu falo mais a respeito do F1-22 E eu vou assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta aqui no Q1 E aí 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 É isso ai meus amigos, estamos no Q2, fiz uma segunda volta, claro. Aí a gente tem aqui a lista de eliminados com Latifi, Stroll, Mikchumak, Diovinazzi e o Mazipin, então vamos lá para o Q2, é isso ai meus amigos, o Q2 e nada da chuva, então não vai dar para arriscar ai, acho que eu vou até sair com o pneu gasto nessa, não sei, não acho que eu vou sair com o pneu normal mesmo, o pneu que eu vou usar na largada, ai está Lando Norris, ele é macio, deu para ver que o San estava saindo, atrás do Lando, o Admin está de macio, ai o San de macio também, o Leclerc também de macio, mas tem que ver a Red Bull e o Gasly, o que eles vão fazer, E eu vou assistir aqui, o que os pilotos conseguem fazer de melhor, daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q2. E eu vou assistir aqui no Q2. E eu vou assistir aqui no Q2. E eu vou assistir aqui no Q2. É isso ai meus amigos, passamos para o Q3, aquela volta mesmo que eu fiz, e se eu conseguir coisa além do quarto lugar, eu estou no luto. E a gente tem aqui no Q2. E a gente tem aqui os eliminados, o Hamilton, o Lando Norris, o Zocon, ai George Russell, o Carl Willis, então vamos lá para o Q3. Tem que ver que já me informaram que vai chover, então vai ser só essa volta aqui e mais nada. E vamos ver se eu consigo tirar vantagem pro vídeo da situação. Tem uma alpine que vem no Q3. Tem uma alpine que vem no Q2. O Zocon sai da trás de mim. O mapa Tauri vai sair ali atrás. a gente vai ver aqui no rádio a chuva deve chegar a qualquer momento pneu de pista seca parece os mais rápidos por enquanto então é isso meus amigos vou dar um cortezinho aqui no vídeo eu já vou voltar então aqui com a minha volta no Q3 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, já começa a corrida tomando o aviso do... Vamos jogar o Kasli na ponta, Alonso em segundo. Acabei errando, acho que é difícil, as primeiras voltas são muito difíceis. Vamos ver aqui... A situação até que não é tão ruim assim do MG UK, mas é aquilo, tem que tomar cuidado. Ah, meu amigo, vou trancar o Vestape, né? Ninguém mandou dar mole na classificação. Agora vamos tentar se manter próximo. Estamos acumulando desgaste no MG UK, vamos testificar sem a mistura rica de combustível para dar conta. Vamos tentar ficar perto do Alonso, para poder usar o DRS assim que for liberado. Vamos lá. O Kasli não tem um ritmo tão forte assim. O DRS está sendo ativado nessa volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Vamos sair trancando o Vestape de novo. O Balonso também está lutando ali para poder abrir o DRS em cima do Kasli. Mas o Kasli, a essa altura já consegue colocar mais de um segundo de vantagem no Balonso. E aí, como diz o Enzo Fittipaldi, a gente vai, olha. Chupando o vácuo do Alonso. Oh! Balonso, dá uma trancada. Estratégia disponível no PMF. O Verstappen vai tentando, vai tentando, mas não consegue me passar. E agora? Para desculpar o vácuo do Alonso. E foi. Aí, assumiu a segunda posição. Diego, vamos completar 15 voltas de corrida e estou na liderança. O Verstappen e o Gasly fizeram o pit stop primeiro. O Verstappen, logicamente, acabou superando o Fernando Alonso. E aí, eu cheguei a superar o Verstappen. É, quando eu saí do pit, porque eu parei depois, mas aí o pneu macio me superou. E aí, o Verstappen se enroscou com o Hamilton. Tudo caiu no meu colo. O Verstappen se enroscou com o Hamilton. Perdeu o pedaço da asa dianteira e teve que vir para o box para trocar os pneus. E ir para a estratégia dos pilotos que largaram de médio, né? Que é colocar pneu duro para ir até o final. Olha, o Tissoloda passando o Alonso. Mas quem vai crescer são os carros da Willys, hein? Uma vantagem confortável, mas... Tem que abrir vantagem suficiente para voltar na frente ali dos carros da Willys. E aí, pouco depois, o Gasly que estava na frente com os pneus macios. A vantagem dele não era muito grande. O Gasly acabou abandonando a corrida. O motor estourado. Ou seja, o único abandono até agora na corrida. E quem colocou o médio no primeiro pit stop já está parando. Então, nós vamos abrir aqui, ó. Painel para saber a estimativa de posição aonde que eu vou voltar. Olha o Aitken. Aitken largou em décimo oitavo e está em segundo agora. Aí já vou passando, ó. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 17.5 segundos. Já vou passando o Russell, já vou passando o Alonso, o Alonso, o Focom. E aí, eu já tenho vantagem mais do que suficiente. Mas quando eu fizer o meu segundo pit stop, eu volto na frente dos carros da Willys e tenho uma vitória tranquila. Porque esse pelotão que a Willys está liderando, primeiro foi pulando o Noves antes no pit stop e depois com o George Russell. Depois do pit stop, ninguém passa ninguém. Está virando um trenzinho. E aí, é capaz da gente ter os dois pilotos da Willys no pote. Enquanto eu ter uma vitória tranquila, mesmo se aparecer o safety car no final da corrida. Gente, porque a minha vantagem é tamanha e... Essa é sua última volta. Última volta da corrida. A vantagem é tão grande que eu... Basicamente, depois do pit stop, não aconteceu mais nada para ele. Vou aí fazer o hat trick, né? Esqueci também de botar para gravar. Então, já que eu tinha esquecido. Então, a gente faz aqui mesmo só a última volta. E a Willys ali vai para o pódio, né? Os dois carros ainda possíveis. Restam duas voltas de combustível. E não mais, o Ocon pegou o pódio do Norris. Não tinha visto, mas está aí. Mais uma vitória. Alguém pegou um sanduíche para mim? Acho que esqueci meu almoço lá atrás. Absolutamente fantástico. É um resultado incrível. Muito bem. E o George Russell foi eleito piloto do dia. Hoje, vimos algumas grandes disputas em Paul Ricard. E eles tiveram uma vitória fantástica. Me diga, Anto. O que foi que ajudou ele a alcançar o sucesso? Essa foi uma verdadeira vitória da equipe. Eles elaboraram uma estratégia sólida que pareceu muito bem adequada às condições da pista. O piloto realmente fez tudo o que era esperado dele no momento adequado e pôs em prática os planos da equipe. Um perfeito exemplo de como a Fórmula 1 é realmente um esporte de equipe. A Mercedes está no topo novamente depois de um fim de semana excelente. É muito bom vê-los no topo do pódio mais uma vez. É, domínio total, né? Depois que o Gasly abandonou a corrida. E por pouco a Willis não coloca ali os dois carros no pódio. Aí o George Russell. E chegou em segundo. De amizades, são da Mercedes. E aí a gente então vai pro resultado final. Mestre dos Ajustes aumenta sua liderança no campeonato. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Existem alguns candidatos, com certeza. Mas o George Russell se destacou, na minha opinião. Uma performance segura dele, que tenho certeza que agradou os fãs. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Outra equipe que se destacou foi a Williams, que subiu na tabela. Bom, com certeza esse foi um fim de semana incrível para a Fórmula 1. Fiquem ligados comigo e com o Anthony para mais emoções da Fórmula 1. Então é isso meus amigos, vitória. George Russell em segundo. O Ocon e o Dalpodge em casa em terceiro. Londo Noves em quarto. Hamilton em quinto. Pérez em sexto. Verstappen em sétimo. Leclerc em oitavo. Tsunoda em nono. E o Alonso completando aí a zona de pontuação na décima posição. Aí no campeonato eu só vou aumentando cada vez mais a minha vantagem para o Verstappen. Aí o White tem o George Russell. Olha aí o George Russell na quinta posição de Williams no campeonato. Depois o Pérez, o Sainz, o Leclerc. Lando Noves, o Tsunoda, o Ocon. O Goni, o Ju, Alonso, o Hamilton. Que passou o Carlo Aylott. É o Latifi. E temos aí os produtos da Haas e da Alfa Romeo zerados. As equipes a gente da Mercedes liderando. Depois a Red Bull, a Alfa Tauri, a Williams passando a Ferrari de novo no campeonato. Alpine, a McLaren, Aston Martin, Alfa Romeo e Haas não marcaram nada ainda. Então vamos lá avançar. Ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso. Ver aí como é que está a minha rivalidade contra o Max Verstappen. Ver o que acontece antes da gente ir para a Áustria. Voltamos meus amigos. Para encerrar o vídeo. 5x2 no Verstappen na corrida. E 21x10 na nossa rivalidade. E ainda não cheguei no nível 23 de fama. Como piloto. Mas é isso. Agora é correr na casa da Red Bull. Red Bull Ring na Áustria. Só uma semaninha de intervalo. Eu tive uma falha no motor durante os treinos. Mas troquei e já foi corrigido. Então a gente já está aqui no final de semana no Grande Prêmio da Áustria. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E me segue aí nas redes sociais como sempre. Está tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.